Piscina de borda infinita aqui do hotel. Vou pra praia agora, depois a gente vem pra cá. Muito legal. Nosso hotel aqui em Bangkok. Muito legal. Nosso hotel aqui em Bangkok. Aqui em Phatong Beach. Porque as clubes de praia. Aqui na Tailândia. Aqui em Phatong Beach. Tem a praia que tem um mar azul, mas não é aquele azul. É assim, mas no fundo é bem azul, mas aqui é a cor do mar do Brasil mesmo. Mas é muito legal aqui, a água quentinha. Praia aqui, ó. Muito legal, a água quentinha. Muito legal aqui. Bar, a beira da piscina. Na praia aqui. Bar, a água quentinha. Pátong Beach. Para a água quentinha. Para a água quentinha. Muito legal, não é heu. Para a água quentinha. Para a água quentinha. É né, na água. Para a água quentinha. E praia. Pátong Beach. Um grupo de praia aqui Muito legal, a água é muito quentinha Muito legal aqui Bar à beira da piscina Aqui em Patron Beach Os clubes de praia Aqui na Tailândia Aqui em Pukki Olha lá Aqui na praia Aqui em Patron Beach Estou aqui no Best Western Aqui na piscina Muito legal Essa piscina de borda infinita E tem uma visão muito bacana Lá ao fundo é o Buda de ouro aqui Mas não dá pra ver Pequenininho Dá pra ver aqui na câmera Aqui o mar é maravilhoso Muito gostoso aqui É uma água Muito quente Muito gostosa Olha lá o mar Aqui Esse aqui em Pukki Olha lá o Buda de ouro Tá lá nesse Vestinho Olha lá Lá nesse branquinho aqui É o Buda de ouro Há um tempo Não fui nem ele ainda não Nós não fomos ainda não Ó O hotel Opa Piscina de borda infinita Aqui da Do hotel Aqui ó Vou pra praia agora Depois a gente vem pra cá Muito legal Nosso hotel aqui em Bangkok Brasília sai aqui Pukki E eu acho que Nós vamos pra ilha Raya Raya Island Tá indo pra ilha Raya Tá indo aqui pra ilha Raya Raya Island Raya Island Pessoal aqui do barco Pessoal aqui do barco Banana Beach Ó Água bem clarinha É Olha só raria Se é o Δ've É o que vo Ah Abriamo nesse barco Esse ali dentro do barco Apenas Aitoral aqui do barco R ظ�����������������������������������������������������������ciendo видели A areia branquinha. A água aqui é impressionante nessa Banana Beach aqui na Coral Island. Olha a água. Impressionante aqui na ilha, é o clareza da água, muitos corais aqui é aí. Coral Island. Aqueles barcos aqui, a água aqui realmente é impressionante, tão legal. Aqui você vem com a assuntinho aqui, bem super preservado. Aqui em Puque, a Banana Beach aqui na ilha aqui, muito legal. Aqui em Puque. Aqui em Puque. Banana Beach, a Coral Island. Muito legal. Olha a água aqui, impressionante, transparente. Olha, muito bacana aqui. Água quentíssima, limpa demais. E temperatura ultra agradável. Olha, que isso aqui é. Olha a vista aqui da, da ilha, da Coral Island e da Banana Beach. Uma vista aqui da, Banana Beach, aqui na Coral Island. Maravilha Quase essa cor aqui não, olha A ilha aqui, que maravilha Em Pukê, olha que maravilha Olha a cor da água, que maravilha Aqui em Pukê, olha os motorão E aí E aí E aí Aqui na raia Raia Ai, mano Isso aqui, mergulha pra ver peixinhos, tá? Cheio de peixinhos aqui, olha Se você olhar Aqui eu tô vendo daqui, olha Você bota a máscara Aqui em Pukê Olha que maravilha de água Olha que maravilha Olha que maravilha Aqui na banheira Que é, na banheira Aqui na banheira, aqui na piscina do hotel Aqui no hotel Aqui Em Poquinha Fatong Beach Fatong Beach Hotel bem legal É em Caron Beach Na praia de Caron Beach Aqui em Poquinha Praia muito legal Mas é a praia Do continente Gostosa A água Chefinha duro Estou com o corpo todo muito queimado Dois dias de praia Do Big Buda Big Buda Olha Tamanhos Gigantes Impressionante o tamanho Do lado da cabeça Bem na entrada Em cima do rosto dele Aqui na entrada A imagem não vai ficar muito perfeita Da escura A sombra Olha ele é fã Aqui É uma rada aqui Agora Mão Como Uma Por aqui Não Por um 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 Na outra por quê? Na outra por quê? Olha aqui na outra porquê, na outra porquê, aqui na cidade antiga, porquê tem muito lugar moderno aqui, esse hotel bonito, lugar antigo mesmo, tá batendo uma faciada aqui agora, ó, um dragão aqui, ó, tá batendo uma faciada aqui agora, ó, um dragão aqui, e aí